Hoje o tempo do amor é o lugar Se escorre pelas mãos, eu não sei se... Eu quero ouvir daí! Fazer o que faz amor Vamos viver tudo que há em pé Vamos nos permitir Vamos nos permitir Vamos nos permitir Vamos nos permitir Hoje o tempo foi Hoje o tempo foi Hoje o tempo foi Hoje o tempo foi Vamos nos permitir Vamos nos permitir Hoje o tempo foi Hoje o tempo foi Hoje o tempo foi Hoje o tempo foi